Eurocopa, Eurocopa, avantes, guerreiros, Eurocopa! Nossa senhora, meu! Diretamente com o hino da Eurocopa, na versão em português, Marcos Chiesa, temos as representantes dos países da Europa. Para testar suas habilidades aqui no Sol Cume Inter, certo? Eu e Tucano jogaremos bolas gigantes, tudo na intenção do quê? Impedir que a pessoa chegue ao cume. Do seu lado, Tucano. Do meu lado, diretamente da Inglaterra. Olha a pimenta que tem aqui. Essa pimenta deve arder demais. Olha o tamanho do Palácio de Buckingham. Olha o Big Bang, irmão. Palácio de Buckingham. Eita nóis, hein? Parabéns, Inglaterra. E é uma categoria, eu não sei, a Espanha, né? Olha a Espanha, Marcos Chiesa representando Espanha. Pela Espanha. Eita, pera, parou, parou. Peraí, tudo devagar. Olha a paesa que dá pra fazer aqui. Puta, olha a torada, irmão. E ela. Que é uma maldade. Os caras colaram um bigode com pelo de sovaco lá em você. Exato. Você representando... Portugal, né? Portugal. Uma voltinha pra gente ver aqui o bacalhau. Olha o Portuga, meu amigo. Olha o tamanho do azeite de Portugal. Nossa senhora. Aliás, tá meio queimado, meio mal... Olha isso, Marcos Chiesa. Ao seu lado esquerdo. Representando a Suécia aqui. Ucrânia. Você começa tudo. Estou sabendo legal. Ucrânia. Como é que você tá? Tudo bem, ucraniana? Tudo bem, tô jóia. Voltinha da alegria, Ucrânia, por favor. Atenção, parou. Olha o tamanho da Ucrânia, irmão. Isso aqui tem até aquelas usinas nucleares. Isso aqui é uma beleza, Ucrânia. Parabéns, viu? Do lado da Ucrânia, representando a Itália. Muita massa, muita pizza, país maravilhoso. Beleza, italiana? Beleza. Tudo certinho? Tudo certinho. Beleza, Miss Bruschetta, representando a Itália. E aqui ao meu lado, ela, que não faço a menor ideia, o time do frango. França, gente. Francesinha, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá a França na Eurocopa? Tá ótimo. Beleza, perdeu tudo. Atenção àquela volta da francesa. Parou. Tamanho da torre, irmão. Se liga. Parabéns, francesa. É a torre Eiffel, aquela coisa grande. Eita, deixa eu te mostrar o baguete aqui no final dessa baguete. Pra te iniciar a batera, vamos fazer um beijo quádruplo aqui. Todo mundo se beijando. Brincadeira. Está no ar agora! Só o clube interessa pela Rede Bandeireiros. Muito bem, vamos dar início ao só o clube interessa. Clássico da Eurocopa agora. França contra Inglaterra. Preparada, França. Preparada, Inglaterra. Atenção. Três, dois, um. Valendo! Vai, vai, vai! Só o clube interessa! Vai, vai, vai! França na frente! França na frente! Uau, capote! Caiu, caiu, caiu! Caiu! Meu Deus do céu! Caiu! Caiu! Ela tá indo! Caiu! Vai, Inglaterra! Vira o contudo, bicho! Vai, solta, solta! Solta o barrigo! Vai, Inglaterra! Vai, Inglaterra! Vai, Inglaterra! Vai, Inglaterra! Vai, Ara! Vai, Inglaterra! Vai, Inglaterra! Pula! Aeê! Põe, Inglaterra! Próxima prova. Portugal preparada, Ucrânia preparada. Vamos lá, só o que me interessa, atenção. Valendo, vai, 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 vai. Tá valendo, já. Olha Portugal a bigodeira, gente. Olha Portugal, você caiu. Você acabou de Portugal. Nossa senhora, olha como é que caiu. Meu Deus. Portugal já era, olha a Ucrânia. Veio a Ucrânia agora. Opa, a cabeça, bicho. Caiu em cima do macaco. Próxima prova. Muito bem, vamos lá. Só o que me interessa, a Eurocopa, Portugal contra o Grânia. Meninas, preparadas? 3, 2, 1. Vem, 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 vem. Já veio a porra. Já veio quase caindo. Olha a Ucrânia. Olha a Ucrânia, olha a Ucrânia aqui no futuro. Vai cairando, não vai aguentar. Cada vez mais. É difícil. Levantou a bola. Levantou a Ucrânia. Olha o Grânia. Olha o Grânia. Olha o barril, o barril. Caraca, vai cair, vai cair. Olha a posição. Marcos Chiesa da Ucrânia agora. Vai cair, vai cair. Nossa senhora. Vai de puta, vai de puta. Nossa. Sensacional. Próxima prova. Espanha e Itália a partir de agora. Quem será que balança primeiro? Marcos Chiesa. Sol, como me interessa. 3, 2. A tentativa agora do sol, como me interessa. Espanha, dá um pulinho para ver se está preparada. Dá um pulinho agora. Olha a Itália. A Itália fez um polichinelo. Está valendo a partir de agora. 3, 2, 1. Sol, como me interessa a partir de agora. Valendo. Olha só. Já criou bonita a Espanha. Vem com vontade de virar a Espanha agora. A Itália tem bem. Já caiu a Espanha. Nossa, na cara. Na cara. Olha a Itália, você com muita coragem, muita força. Olha a Itália, gente. Vem com toda a brusqueza. Olha o barril. Olha a força da Itália. Vamos Itália, com mais você. Como você vai conseguir? Força, superação, vem com tudo o time italiano. É só balançar e comemorar. Vamos lá. Agora eu quero me levantar. Levanta o barril, bicho. Itália, puxa Itália. Fecha na porfeta. Com toda a força do mundo. Vai lá, sem medo. Sensacional. Toca aqui, Itália. Ela não aguenta nem tocar aqui. Muito bem, rapaziada. Essa foi mais uma etapa de Só o Cume Interessa. Certo, Tucano? Certo. Uma prova mega difícil. Quero saber se você tem coragem, porque domingo que vem tem o quê, Marcos? Mais uma etapa de Só o Cume Interessa. Valeu. Aliás, Só o Cume Interessa mesmo. O Marcos Piesa. Vamos encerrar isso daqui com Só o Cume. Só o Cume Interessa. No Cume é bonito, né, vó? Até semana que vem o Cume é bonito.